Muita gente procurando o caminhão da Redação Móvel para dar sugestões e a Bárbara Lins está lá, moradora do Guará. Entre essas sugestões, Bárbara, a questão da segurança preocupa muito os moradores do Guará, não é isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Exatamente. Para você ter uma ideia, Fábio, agora há pouco, 10 minutos antes de a gente entrar ao vivo, nossa equipe foi procurada pela Daniela Menezes. Ela veio contar que a mãe dela, que é gerente de um banco aqui no Guará, tinha acabado de ser agredida e ter o carro roubado em frente ao hospital regional do Guará. Esse caso aconteceu agora há pouco, mas ao longo de todo o dia tem sido desse jeito, Fábio. A gente tem recebido várias reclamações, como a da dona Joana, que é moradora aqui do Guará também. Ela mora lá no setor Lúcio Costa e tem reclamado dessa situação por lá. A gente descobriu isso nessas andanças, mas a gente vai descobrir também muita coisa boa. Vamos ver na reportagem. Nossa equipe tem andado para cima e para baixo nos últimos cinco dias. E foi numa dessas andanças, quando o sol estava escaldante, que a gente decidiu dar uma paradinha estratégica. Passamos numa das maiores sorveterias do DF, que fica aqui no Polo de Modas. São mais de 60 sabores. Nossa gente, ainda dá para colocar mais coisa no sorvete. Tem desde beijinho, pavê, pudim. E você já viu bombom de sorvete? Gostamos tanto que fomos conhecer a fábrica ali pertinho. A empresa emprega nove moradores da cidade e recebe crianças para visitas. Essa turma produz, em média, 10 mil picolés por dia, que também são vendidos para fora do DF. Do começo ao fim, não levam mais de 40 minutos para ficarem prontos. Hoje nós estamos com dois turnos de produção. O diurno, que é a produção de picolés e o noturno de sorvete. É, o Guará tem mesmo potencial para a indústria e o comércio. A cidade tem 5.500 empresas. Fomos até esse mercadinho na Q17. Quem passa aqui perto pode até não acreditar. Mas entre um detergente e um desinfetante, tem uma prateleira com mais de 600 tipos de cervejas especiais. Isso em apenas 120 metros quadrados. Há 25 anos, vem gente até de fora do DF comprar aqui. Em torno, todos sabem do mercadinho. E os amigos meus que sabem são do plano, do plano piloto. Então, assim, todo mundo cai para cá. Mas agora os comerciantes não têm que se preocupar apenas em atrair clientes, mas também em afastar os bandidos. Essas aqui são as fichas que a nossa equipe recebeu com sugestões de reportagem. E a maioria é de moradores e empresários que reclamam da falta de segurança, principalmente nessa região que a gente está agora, entre as que é 38 e 42. Esta semana a bruxa estava solta, era na Q11. Ontem, às 7 da manhã, a gente encontrou o Rodrigo catando os carros do que sobrou da porta da academia dele. Um bandido jogou esta pedra para forçar a entrada. Estava no quarto lá atrás, aí eu ouvi um barulho de vidro quebrando, aí eu fui vir aqui fora para ver o que era. Aí eu encontrei o bandido pegando a televisão aqui do lado. Eu não reagi porque não sei se o cara está armado ou alguma coisa assim. Este vídeo mostra como ficou o lugar 10 minutos depois que os bandidos entraram na madrugada para roubar a televisão. A academia só tem seis meses de funcionamento e já vai precisar de mais investimento. É botar a câmera, botar uma porta mais segura, né? Para melhorar aqui a nossa segurança. Nossa segunda parada foi nesta loja de bicicleta, na rua de cima. Essas imagens são do circuito interno e mostram dois homens, um deles armado, entrando e levando celular e dinheiro. Isso no meio da tarde. O dono é o Japa, que está no ponto há dois anos. De um tempo para cá, ele teve que mudar a rotina por conta da insegurança. As portas, por exemplo, agora só ficam fechadas. Isso é ruim para o comércio, né? Porque, de certa forma, você acaba coagindo uma pessoa que quer entrar numa loja. A loja vai estar fechada, com o comércio com a loja fechada, realmente o cara passa e não entra, né? Andando entre as quadras, nossa equipe também foi parada várias vezes por moradores reclamando do tráfico de drogas e do roubo de celulares. Quem pode se protege com câmeras de segurança e cerca elétrica. Tem piorado. Constantemente vejo casos, vejo pessoas desesperadas, com situações de assaltos, roubos, furtos. Muitos adolescentes saindo da escola, eu vejo, da minha casa eu vejo, eles passam em frente à minha casa, vejo eles sempre desesperados lá porque algum trombadinho os abordou ou com faca enferrujada ou com arma. Quem já passou por algum crime tem medo de se expor. Tem uma casa que era agraziada onde eu tive que totalizar a grade com chapa para temer com faculdade e não correr riscos, né? Como a gente vem sofrendo infelizmente. Pois é, os moradores cada vez mais preocupados com esses relatos aí de insegurança. E, Bárbara, o que a polícia tem a dizer sobre isso, hein? Fábio, a gente começou agora há pouco com a polícia militar e eles disseram que fazem operações constantemente aqui no Guará. Fazem também várias prisões, só que logo em seguida esses bandidos são soltos. Eles agora vão fazer uma setorização, vão fazer uma divisão do Guará para colocar uma viatura a cada quatro quadras, viu, Fábio? E, olha, ontem a gente mostrou o caso da Isabela, que estava reclamando de uma quadra lá na Q26. Nós fomos ontem à tarde e a quadra realmente já começou a ser recuperada. A redação móvel continua aqui no Guará até a sexta-feira e espera com a participação aí de toda a população para dizer o que está bom e o que ainda precisa melhorar aqui no Guará. Fábio. Combinado, Bárbara. Muito obrigado. Olha, morreu hoje no hospital de...